Olá, eu sou o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um programa aqui no canal da SPM. Hoje a gente vai falar dos pilares para a construção de uma estratégia nesses canais digitais. Você que está começando ou que está avançando os seus conhecimentos dentro do marketing, nos canais digitais, é importante sempre que nós tenhamos alguns pilares em mente. Sempre que vamos construir uma estratégia, precisamos começar de algum lugar. E definimos aí com base na academia, nas experiências profissionais, quatro grandes pilares que vão ajudar você a determinar qual caminho seguir, como fazer, onde vivem, o que comem. Primeiro, objetivo de marketing. Depois, planejamento. Três, mensuração. E quatro, obviamente, o orçamento, quanto você tem para gastar. Um, objetivo de marketing. O que você está fazendo? Por que você está fazendo? Onde você quer chegar? Qual o seu objetivo? Você pode ter o objetivo de ter mais alcance de marca. O famoso Brand Awareness, ou gerar conhecimento de marca. Na comunicação, a gente usa bastante esse objetivo. Porque se você seta esse objetivo, as métricas lá na frente serão outras. Os canais serão outros. Então, o objetivo é muito importante. Brand Awareness, conhecimento de marca. Ou, gerar engajamento com sua marca, ou com o aplicativo, com o seu produto. Ou, gerar conversões. Lembrando que conversões no marketing não são necessariamente vendas. Estamos falando de o que você quer que o usuário faça, o cliente faça, em uma página específica. Pode ser assinar uma newsletter, pode ser fazer uma doação, assinar uma petição, pode ser ver um vídeo, se inscrever para um curso, ou também realizar uma venda. Então, você precisa definir o seu objetivo, o objetivo da sua campanha. Para que depois, você possa iniciar um planejamento. E a gente vai falar disso ao longo de muitos vídeos. Temos algumas etapas de planejamento que vão envolver quais canais digitais você vai escolher. E isso também vai depender de quanto é o seu orçamento. Alguns canais são mais caros, tipo o influenciador digital. Ou, outros canais são mais baratos, com entregas de resultados de formas diferentes. Comece com o objetivo. Lembre-se sempre desses quatro pilares, para que você possa começar definitivamente no marketing digital. Se você está gostando desses vídeos, dá um like, curte, compartilhe com quem você acha que possa aprender com esses conteúdos. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos aqui no YouTube da SPM. Tchau!